Dia 3 de março de 2022, passeando pela Rua Tereza, duas semanas após a tragédia. As lojas se encontram de portas fechadas, porém no início as lojas não foram afetadas. A Rua Tereza é um dos maiores polos de moda do Brasil, uma rua com uma extensão de aproximadamente 3 km, onde antes da pandemia funcionava com mais de 1.500 relógios. Essa é o 24 de maio do Rio de Janeiro que foi o mais afetado. E a Rua Tereza são mais de 26 bidões, apenas duas que não foram atingidas. Então você observa que essa parte aqui ainda não foi afetada, agora vamos se aproximando dos locais que foram atingidos. Os servidões são lá em cima. Atrás das lojas ficam as moradias, na Rua Nova, 24 de maio. Então as pessoas para chegar em casa são escadarias que vão cortando as laterais das lojas. Aqui chamamos de servidões. Aqui é um trabalho de limpeza sendo feito aqui a frente, essa é uma das ruas paralelas. Isso faz 20 dias aproximadamente da tragédia e o que se vende é muito na mão. Ah, foi onde algumas pedras estão saltando. Aqui quando eu vi não dava pra passar, senhor Olha o tamanho da pedra que rolou Olha o tamanho das pedras, em cima tem muitas pedras pra rolar Gás é aqui também, senhor Tem dois gás, ficou no meio entre um e outro Sorte, hein Olha as pedras pegando aquele pedrão de gás, explosão Aqui é o posto de gasolina Se vê ainda é muita água rolando Puxa um pouquinho a frente pro senhor ver Olha, desceu de lá Aqui foi outro estrago feito pela barreira Olha, desceu de lá